Imagem Interativa Vamos chamar esta galera pra dançar e curtir com nós, assim Alex, simbora Fernandinho, sucesso novo volume 3, se você quer dançar forró, vem dançar com nós, só no pancadão. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, pode chegar. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, vai farrear. Liga o som do carro e bota o CD pra trocar, se alguém reclama, só aumenta mais um pouquinho, pega uma latinha e chama a gata pra dançar, é só ficar curtindo e dançar na garradinha. Eita, vem dançar forró com nós, sacode aí que o som tá bom pra balançar, simbora, vem pra cá, curte meu som, a noite inteira, pode vir, vai farrear. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, pode chegar. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, vai farrear. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, vai farrear. Pega o som do carro e bota o CD pra tocar, se alguém reclama, só aumenta mais um pouquinho, pega uma latinha e chama a gata pra dançar, é só ficar curtindo e dançando na garradinha. Eita, vem dançar forró com nós, sacode aí que o som tá bom pra balançar, simbora, vem pra cá curtir meu som, a noite inteira pode vir, vai farrear. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, pode chegar. Alô galera, tamo chegando de novo, é diferente, a gente veio pra ficar, já vai se acostumando, estamos na boca do povo, é forró, diga, pode vir, vai farrear. Forró, diga, só no Pancadão. Puxa Portugal, sucesso, vou vem, essa é pra galera tocar nos paredões de som, volume 3. Ô vida boa, ouvida mais ou menos, a onda agora é ser vaqueiro, quem joga o gol no chão, joga a gatinha na cama. Eu sou vaqueiro e raparigueiro, vem pra cá dançar forró, vem curtir a vibração, aqui o povo não tem dó, quando não tem balada rola o churrascão. Aqui não tem frescura, todo mundo se ajuda, um compra a cachaça, outro liga o paredão, é claro na playlist, só toca a forrózão. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente faz, tomando uma gelada e curtindo o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente faz, tomando uma gelada e curtindo o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, quem joga o gol no chão, joga a gatinha na cama, eu sou vaqueiro e raparigueiro, vem pra cá dançar forró, vem curtir a vibração, aqui o povo não tem dó, quando não tem balada rola o churrascão. Aqui não tem frescura, todo mundo se ajuda, um compra a cachaça, outro liga o paredão, é claro na playlist, só toca a forrózão. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente faz, tomando uma gelada e curtindo o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente faz, tomando uma gelada e curtindo o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente faz, tomando uma gelada e curtindo o som, isso sim é que é fizer o bom. Forró, você é bom demais, ninguém faz a faca, a gente 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 faz a Sucesso não Mais uma pra galera tocar nos paredões de som Sucesso foi hoje Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Então eu vou com a galera e começo a beber Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito é então é sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir o entorazinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa eu beber até amanhecer Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa a mulher e deixa eu beber Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa eu beber até amanhecer Todo dia a mesma história Minha mulher fica nervosa Os meus amigos chamam pro bar Os meus amigos chamam pro bar E ela começa a pirraçar Com ela na minha cola o que é que eu vou fazer? O jeito é então é sair de fininho Fazer o que? Só vou curtir o entorazinho Deixa, deixa, deixa eu beber Deixa, deixa eu beber até amanhecer Porra, SonaHarry Porra, Giga Solo Pancata No rádio toca aquela canção Me faz lembrar você minha paixão Na dor de todos apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrou-se de um lindo romance Será se isso é brincadeira Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você É da razão do meu viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Só diga Falando de amor No rádio toca aquela canção Me faz lembrar você minha paixão A dor de todos apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrou-se de um lindo romance Será se isso é brincadeira Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Estou sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Estou sozinho sem você Sem você eu não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Estou sozinho sem você Sem você eu não sei viver Não suporto essa dor É você, meu grande amor Forra Giga, só no Pancadão 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 Mas quando estamos longe é uma tristeza constante Volta aqui pra nossa casa Por favor Por favor Meu amor E aí eu pergunto Por que ainda eu não te esqueci? Se é porque sei que você também se lembra de mim Porque se vai, porque não vem E se para com essa má Sei que me quer também E quando a gente se encontra Me sinto num deserto Onde só existe eu e você pra se amar Mas quando estou longe é uma tristeza constante Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Em você eu não paro de pensar Princesa Princesa Estou sofrendo demais Estou sofrendo demais Princesa Volta aqui pra nossa casa Por favor Por favor Por favor Meu amor Forra Giga Sobre Pancadão Sobre Pancadão Balança, balança, balança Balança Mais um sucesso pra galera dançar Agarradinho com a gente assim ó Se bora Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Bebem cachaça, fazer bebê Que é o som desse batidão Vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Bebem cachaça, fazer bebê Que é o som desse batidão Vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear No compasso desse som Vou dançando na moral Mina deu bola pra mim Tá sensacional Minha mão na sua mão Cinturinha de pilão Pulei o corpo no dela E vou dançar no forrozão Balança Balança É o tum 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 Que todo mundo dança Playando essa forró Já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança Balança É o tum 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 Que todo mundo dança Playando essa forró Já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Bebem cachaça, fazer bebê Que é o som desse batidão Vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar porró até o dia amanhecer Bebem cachaça, fazer bebê Que é o som desse batidão Vou voltar pra arrepiar Coladinho até o dia clarear No compasso desse som Vou dançando na moral Mina deu bola pra mim Tá sensacional Minha mão na sua mão Cinturinha de pilão Pulei o corpo no dela E vou dançar no forrozão Balança Balança É o tum 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 Que todo mundo dança Playando essa forró Já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança Balança É o tum 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 Que todo mundo dança Venha dançar porró Já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Balança Balança É o tum 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 Que todo mundo dança Venha dançar porró Já tá virando mania Venha curtir esse som que contagia Forra Giga, só no Pancana Mais uma pra galera curtir e dançar com a gente Simbora Forra Giga Forra Giga quando toca, todo mundo dança Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu show de capizarra diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Forra Giga quando toca, todo mundo dança Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu show de capizarra diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Todo mundo vai dançando no swing da sonfona Todo mundo vai dançando no swing da guitarra Todo mundo tá dançando no swing da sonfona Todo mundo tá dançando no swing da guitarra Todo mundo dança, todo mundo se sacode Todo mundo dança, todo mundo se sacode Todo mundo dança, todo mundo se sacode Dança, dança, dança Só no bocadão Forro giga quando toca, eu no meu dança Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu shot, que a pisada é diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Forro giga quando toca, todo mundo gosta Se joga, se balança, é assim que o povo gosta Se liga no meu shot, que a pisada é diferente Venha dançar com nós, venha dançar com a gente Todo mundo vai dançando no swing da sanfona Todo mundo tá dançando no swing da guitarra Todo mundo vai dançando no swing da sanfona Todo mundo vai dançando no swing da guitarra Todo mundo dança, todo mundo se sacode 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 Porro giga, só no pancada Mais uma vez falando de amor Eu sei, faz tempo que a gente não se fala Mas resolvi mandar um áudio pra você Eu sei, você não nem olha mais na minha cara Então meu amor, tenho uma pergunta pra você Eu não sei o que vou fazer O que vou ter que beber pra esquecer nós dois Sei, tô mal acostumado Agora estou largado O garçom desce mais dois Eu passo o dia sofrendo Só vivo no bar bebendo Pra ver se eu te esqueço Tô sofrendo toda hora Meu Deus, o que é que eu faça agora? Será se eu não te mereço? Essa nossa história Entrou na memória E não quer sair Coração dói De mais saudade Levou Meu paz Levou Meu sorris Amor 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 Cadê você? Amor Amor Cadê você? Cadê você? Vem se apaixonar Só no pão cadão Eu sei Faz tempo que a gente não se fala Mas resolvi Mandar o áudio pra você Eu sei Você nem olha mais na minha cara Então meu amor Tenho uma pergunta pra você Eu não sei o que vou fazer O que vou ter que beber Pra esquecer nós dois Sei Tô mal acostumado Agora estou Largado O garçom desce mais dois Eu passo o dia sofrendo Só vivo no bar bebendo Pra ver se eu te esqueço Tô sofrendo toda hora Meu Deus O que é que eu faço agora? Será se eu não te mereço? Essa nossa história Entrou na memória E não quer sair Coração dói De mais saudade Lembrou meu paz Lembrou meu sorris Amor Amor Cadê você? Amor Amor Cadê você? Cadê você? Amor Amor Cadê você? Cadê você? Amor Amor Cadê você? Cadê você? Amor Porra Diga Hoje a festa vai ser no meu apê Vamos tomar vinho até o dia amanhecer O frevo vai ser louco, só vai ter gatinha Punk, sertanejo, forró pisadinha Ô balada doida, nós vamos misturar Cachaça e mulher, eu quero ver o que é que dá Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só o ouro Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só o ouro E vem dançar com o rock nós É só um, dois pra lá, é só um, dois pra cá Chega mais! Hoje a festa vai ser no meu apê Vamos tomar vinho até o dia amanhecer O frevo vai ser louco, só vai ter gatinha Punk, sertanejo, forró pisadinha Ô balada doida, nós vamos misturar Cachaça e mulher, eu quero ver o que é que dá Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só o ouro Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só o ouro Rebola, bola, bola, rebola, boladinha Ô mulherada louca, só pensa em besteirinha Ô forrozinho bom, deixa amigo gostoso Ô mulher tarada, essa morena é só o ouro Forrozinho bom, deixa amigo gostoso Forrozinho bom, deixa amigo gostoso Forrozinho bom, deixa amigo gostoso Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô na zoeira, curtindo a solteirice Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô na zoeira, curtindo a solteirice Quem disse que eu sofri, só se foi na ressaca Quem disse que eu chorei, não tem vergonha na cara Disse que a pessoa não sei, vou falar a verdade Eu tava bebendo, mas não era de saudade Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Hoje eu vivo Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô de bobeira, curtindo a solteirice Eu tô de boa, eu tô legal, tô muito bem, tô na moral Eu tô fazendo o que você me disse, tô de bobeira, curtindo a solteirice Quem disse que eu sofri, só se foi na ressaca Quem disse que eu chorei, não tem vergonha na cara Disse que até sono sem, vou falar a verdade Eu tava bebendo, mas não era de saudade Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Se você tá aqui e chora, então bebe que melhor Forra Giga, só no pancadão Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém O meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira não dá bola pra ninguém Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém O meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira não dá bola pra ninguém Mas a minha mãe sempre dizia, a gente paga lindo, um dia a casa cai Me apaixonei por uma menina, só que ela tá com outro rapaz Todo dia eu só sei sofrer, todo dia eu vou para o bar beber Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém Meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira, não tá bolo pra ninguém Eu sempre fui daqueles que fugia de um relacionamento com alguém Meu negócio era bebedeira, cachaça a noite inteira, não tá bolo pra ninguém Mas a minha mãe sempre dizia, a gente paga lindos, um dia a casa cai Me apaixonei por uma menina, só que ela tá com outro rapaz Todo dia eu só sei sofrer, todo dia eu vou arobar beber Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Toda vez que eu penso nela, eu bebo uma dose Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Eu bebo, bebo, bebo Quanto mais eu bebo, mais eu penso nela Forra Giga, só no bancário Pra você se apaixonar Eu abro meus olhos Meu primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te vi aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor tá sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero Me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo Eu cansei de tentar fugir Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu não queria te perder Nem te esperar Mas o amor tá sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero, me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo, eu cansei de tentar fugir Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Porra Diga Só no Pancadão Vovô veio me dar conselho Falando pra mim Dizendo que vovô era raparigueiri Aí eu perguntei o que é rapariga Ela começou a falar É pegar e não se apegar Todo dia viritar Não sofrer por amor Não seja que lhe olvidou Lascou, lascou Vovó quer ser bovô Lascou, lascou Blascos, Blascos Vovó veio me dar conselho, falando pra mim Dizendo que vovô era raparigueirinho Aí eu perguntei o que é rapariga Ela começou a falar É pegar e não se apegar Todo dia viritar Não sofrer por amor Não seja que nem vovô Blascos, Blascos Vovó quero ser 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 vovô Forro Giga Sobe a pancana Falando em amor Nunca pensei ser tão difícil Mas vou ter que me acostumar A dor e a solidão de te deixar Me fazer chorar Nós dois fizemos sacrifícios Nós dois tentamos nos entender E agora são tantas perguntas Que eu não sei responder Não dá mais Acabou Por favor Só quero paz Só quero amor Por favor Por favor Por favor É o fim pra mim E o fim pra ti Assim Vou vivendo minha vida Sem você Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Vem se apaixonar Forro Giga Ouvir Nunca pensei ser tão difícil Mas vou ter que me acostumar A dor e a solidão de te deixar Me fazer chorar Nós dois fizemos sacrifícios Nós dois tentamos nos entender E agora são tantas perguntas Pra ti Assim Vou vivendo minha vida Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Sem você Sem você A minha vida Sem você Forro Giga Sobe pancada Puxa o fone E sofone Vamos botar esse fone Pra dançar No fone Diga assim Sanfoneiro vai tocando Não deixa o forro parar O que eu quero é dançar O que eu quero é dançar É no chiado Na chinela É doce pra lá É doce pra cá Forro do bom Até o dia clarear O sofoneiro vai tocando Não deixa o forro parar O que eu quero é dançar O que eu quero é dançar É no chiado Da chinela É doce pra lá É doce pra cá Forro do bom Até o dia clarear O sofoneiro não é bobo não Tá puxando o fone O trem Tá ficando bom Vou tomar uma Pra ficar melhor Vou chamar uma morena Pra dançar esse forro O sofoneiro não é bobo não Tá puxando o fone O trem Tá ficando bom Vou tomar uma Uma pra ficar melhor Vou chamar uma morena Pra dançar esse forro Eu gosto de dançar Grudadinho nela Eu gosto de mexer Grudadinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Ralando coxa com coxa O umbigo no umbigo nela Samponeiro vai tocando Não deixa o forro parar O que eu quero é dançar Eu quero é dançar É no chiado da chinela É dois pra lá É dois pra cá Forro do bom Até o dia clarear O sofoneiro vai tocando Não deixa o forro parar Eu quero é dançar Eu quero é dançar É no chiado da chinela É dois pra lá É dois pra cá Forro do bom Até o dia clarear O sofoneiro não é bobo não Tá puxando o fone O trem Tá ficando bom Vou tomar uma Pra ficar melhor Vou chamar uma morena Pra dançar esse forro O sofoneiro não é bobo não Tá puxando o fone O trem tá ficando bom Vou tomar uma Pra ficar melhor Vou chamar uma morena Pra dançar esse forro Eu gosto de dançar Grudadinho nela Eu gosto de mexer Grudadinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Ralando coxa Com coxa umbigo No umbigo dela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Eu gosto de mexer Grudadinho nela Eu gosto de dançar Grudadinho nela Ralando coxa Com coxa umbigo No umbigo dela Porra Giga Só no Pancada Vem, vem se apaixonar Com foge É estranho acordar sem você Na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nós dois Pode ter que me lembrar Que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir Que está tudo bem Prefiro seguir Meu caminho sozinho Não dá pra ficar Nesse vai e vem O amor se desfaz Quando falta carinho Sei que um dia Alguém vai me querer E vai me amar Como eu amo você Mas até lá Estou indo sofrendo Antes de saber Que o amor está morrendo Falando Falando De amor Hoje É estranho acordar sem você Na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nós dois Dói ter que me lembrar Que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir Que está tudo bem Prefiro seguir Meu caminho sozinho Não dá pra ficar Nesse vai e vem O amor se desfaz Quando falta carinho Sei que um dia Alguém vai me querer E vai me amar Como eu amo você Mas até lá Estou indo sofrendo É triste saber Que o amor está morrendo Estou pra fingir Que está tudo bem Prefiro seguir Meu caminho sozinho Não dá pra ficar Nesse vai e vem O amor se desfaz Quando falta carinho Sei que um dia Alguém vai me querer E vai me amar Como eu amo você Mas até lá Estou indo sofrendo É triste saber Que o amor está morrendo Forra Giga Só no pancadão Toma e forró Toma e forró Vem dançar forró Com nós Mais uma pra galera Curtir dançar Com a gente assim ó Cheguei na balada Forra Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente só o focadão O pé abatendo Solzão no paredão Cheguei na balada Forra Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente só o focadão DJ aumenta o som Que o forró Solzão tá bom A mulherada desce Requebra E a macharada Toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró Eu tô doido pra balançar A mulherada desce Requebra E a macharada Toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró Eu tô doido pra balançar Dança, dança, dança Cheguei na balada Forra Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente só o focadão O pé abatendo Solzão no paredão Cheguei na balada Forra Giga tocando Todo mundo dançando A galera se ligando Se liga no gravão Sente só o focadão DJ aumenta o som Que o forró Solzão tá bom A mulherada desce Requebra E a macharada Toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró Eu tô doido pra balançar A mulherada desce Requebra E a macharada Toda chama pra dançar Vem remexendo Quebrando Nesse corró Eu tô doido pra balançar Forra Giga Sol e pancata Pra se apaixonar Pode ir a volume 3 A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara O coração machuca O galo é gravador Então a gente sofre e perde Um grande amor Percebe que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir pro coração que eu estou bem Não é fácil Eu sei que um dia isso vai passar E até lá então eu vou continuar Sem você tô bem melhor Não é fácil Oh Rodiga A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara O coração machuca O galo é gravador Então a gente sofre e perde Um grande amor Percebe que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir pro coração que eu estou bem Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil fingir que eu já te esqueci Sem você eu já te esqueci Sem você eu tô bem melhor Não é fácil Não é fácil E vem dançar porró com nós Sucesso novo É fim de semana eu vou cair no porrozão Gastar o meu dinheiro Tira onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro porró agarradinho com as mulheres É fim de semana eu vou cair no porrozão É fim de semana eu vou cair no porrozão Gastar o meu dinheiro Tira onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro porró agarradinho com as mulheres Camila e a Priscila viram um copo de tequila Carol e a Fernandinha só ficam na caipirinha Daniela e a Rafaela só pensam em beijar A Ania e a Juliana não param de dançar Chega pra cá Bora balançar É final de semana vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Vai pra Rangiga Vai pra Rangiga Volume 3 É fim de semana eu vou cair no porrozão Gastar o meu dinheiro Tira onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro porró agarradinho com as mulheres É fim de semana eu vou cair no porrozão Gastar o meu dinheiro Tira onda de carrão De bar em bar vou pegar quem eu quiser Eu caio pro porró agarradinho com as mulheres Camila e a Priscila viram copo de tequila Carol e a Fernandinha só ficam na caipirinha Daniel e a Rafaela só pensam em beijar A Ania e a Juliana não param de dançar Chega pra cá Bora balançar É final de semana vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Chega pra cá Bora balançar É final de semana vamos farrear Chega pra cá Vamos mexer Dançando coladinho até o dia amanhecer Forra Giga Só no pancadão Puxa o folha aí em Portugal O chamegado do forro Jiga pra galera curtir dançar Eita forró do bom Puxa o folha e o sanfoneiro Quero ver o desmanteiro Quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura Da morena chavecando A lourinha eu quero as duas do meu lado E nesse bole bole Eu vou dançando a noite inteira É grudadinho Coladinho Você tá bom demais Curte aí no paredão Banda velha boa O nome dela é Forra Giga Você dança e pega demais O Corra Giga Quando solta o pancadão Todo mundo dança Todo mundo acha bom E o sanfoneiro Só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro Sobe poeira do chão O Corra Giga Quando solta o pancadão Todo mundo dança Todo mundo acha bom E o sanfoneiro Só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro Sobe poeira do chão Ô sanfoneiro A sola do sapato Tá acabando E eu não paro de dançar Joga água Seu bimim Que a poeira tá subindo Eita Forra do bom Puxa o fone O sanfoneiro Quero ver o desmanteiro Quero ver o chamegado Eu tô grudado Na cintura Da morena Chavecando A lourinha Eu quero as duas do meu lado E nesse bole bole Eu vou dançando a noite inteira É grudadinho Coladinho Você tá bom demais Curte aí no paredão Banda véia boa O nome dela é Forra Giga Você dança e pé demais Forra Giga Quando solta o pancadão Todo mundo dança Todo mundo acha bom E o sanfoneiro Só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro Sobe poeira do chão O Forra Giga Quando solta o pancadão Todo mundo dança Todo mundo acha bom E o sanfoneiro Só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro Sobe poeira do chão O Forra Giga Quando solta o pancadão Todo mundo dança Todo mundo acha bom E o sanfoneiro Só pra ver o desmanteiro Ele toca ligeiro Sobe poeira do chão Música Música Música